Olá, bem-vindo a mais um Ramiro e o Corre! Eu sou Dan? Eu sou o Rafa! E eu tava até falando com o Rafa, porque hoje eu vim mais arrumadinha, com uma chapinha, tal, porque é o canal, né? Tem que ficar mais apresentável, cara! Eu também, até tomei banho hoje! Enfim, hoje a gente veio falar um pouquinho da nossa vida aqui na Itália, de coisas que... Mais curiosidades em si do que qualquer outra coisa! Tá? Porque tem gente pedindo e a gente realmente nunca fala, né? E tem muita coisa diferente, inclusive uma das coisas que eu falei com o Rafa essa semana foi os portões baixinhos. Sim, é uma coisa absurda! Se o portão tiver mais do que 80 centímetros de altura, é um portão muito alto! Aqui é uma coisa absurda! As janelas ficam abertas, não tem grade! É propriamente uma coisa absurda, que você vê, você passa na rua, o portãozinho é aberto, os muros... Não existem muros, são feitos com aquela cerca-viva, mais de 80 centímetros de altura, no máximo um metro! É aquele muro mais alto que a gente vai encontrar por aqui! É muito absurdo, assim, porque isso é estranho, muito, né? Outra coisa, já emendando nisso, são casas que você divide com outra família! Ah é, que se chamam casas bifamiliares ou trifamiliares! Que é até três famílias, ou seja, no andar de cima é uma casa, uma pessoa morando, uma família, e na parte de baixo é outra! E são mais baratas! São mais baratas porque são juntas! São juntas, então você divide o jardim, ou você divide alguma área em comum, mas, ou não também, ou você é dividido certinho! E é igualzinho, é bem engraçado! Sabe quando você desenha só metade de um coração e foi no espelho? Exato! É a mesma coisa! E a mesma coisa completa! Nossa, e além, né? Tipo, aula de artes agora! Perspectiva! Uma aula de artes que eu fiz que era tipo assim, era alguma coisa assim! Enfim! Enfim! Eu lembro um que era de exercício de perspectivas! Tinha que fazer um pontinho e puxar! Ah, sim! É assim! É, eu fiz uma estrada! Você tinha um ponto de fuga! Um ponto de fuga! Era muito legal! Eu fiquei mal feliz que eu soube desenhar tipo uma estrada e um sol! Enfim! Enfim! Não vamos mudar o pó! Não! E outra coisa, assim, a gente vai falar um pouquinho da cidade que a gente vive, um pouquinho aqui do Vêneto! Do Vêneto! É bem diferente! A gente não sabe como que é, por exemplo, mais pra baixo, no sul! No centro, sul! Uma coisa que a gente sabe é que, por exemplo, o lixo, que aqui se chama Contarina, não é bem assim igual aqui no resto da Itália! Aqui é uma coisa mais... É, porque até mesmo que o Vêneto recicla 70% do lixo da Itália! É muito pesado! Quando eu cheguei aqui eu falei, eu nunca vou conseguir reciclar um lixo, mas é muito, muito absurdo! A ideia de reciclagem pra gente sempre foi uma coisa absurda! Não tem como, é muito difícil! Mas eu vou ser muito honesto, depois que você passa um mês fazendo isso por força, porque você leva multa, então você aprende a fazer... Porque tem taxa do lixo, como no Brasil, mas aqui é diferente porque funciona! Então, um exemplo, a gente vai por imagens pra vocês verem, por exemplo, tem carta, que é papel, em italiano, então, tipo, tem o dia do papel, tem o dia do vidro e do plástico, tem o dia do úmido, que é orgânico, que aí passa duas vezes na semana, tem o dia do seco, que não são coisas recicláveis! Porém, você pode até três vezes ao ano, pelo menos, tipo... Sem pagar uma taxa extra! É, às vezes com uma família maior, se pode mais e tal, sem pagar uma taxa extra! Por que é que eles fazem três vezes ao ano? Passou disso, você paga! Porque você está produzindo muito lixo que não recicla! Você tem que pagar por aquilo que você está produzindo, porque é a coisa mais justa! Cara, é muito difícil você encher um balde de coisa que você não recicla! A gente dificilmente usa, né? Sim, sim! A gente dificilmente usa! E tem, para quem tem jardins e tal, vegetais, tem um potinho de óleo, que aí você tem que levar até lá, mas é muito bacana, é muito bacana mesmo! São coisas bem diferentes! Você acostuma lá! Isso daqui é carta, isso daqui é plástico, isso é, enfim, vidro e tal, é muito legal! Continuando essa parte, a gente vai dividir em duas partes, tá? Porque são bastante coisas para falar, né? São dois vídeos que a gente vai fazer, essa daqui é a primeira parte e a gente vai fazer a segunda parte! Isso! Isso! O banco, quando você liga para pedir informação no Brasil, seja qualquer... Exato! Qualquer tipo de banco! Qualquer banco, eu não vou ficar falando o nome, mas assim, você tem que entrar com um cartãozinho iCoken com sua senha pessoal, eles te fazem várias perguntas, se você não liga pelo telefone, que é o seu, já fica um acesso mais bloqueado, tá? É... Não é aquele registrado! Não sei se vocês sabem, mas quando a língua fica mais assim aí, pede mais confirmação, é lógico, é proteção! Por segurança! Por segurança! Por segurança! E aqui não! Você dá o nome, eles puxam tudo e vão te falando tudo! E eles te falam todas as informações, né? Eles te falam tudo que você precisa! Tipo, como assim, sabe? Ou então tipo, ah, eu sou a mulher do Rafa, tipo, eles falam, sabe? Eles liberam as informações! É muito estranho! Assim, não é necessariamente obrigatoriamente assim, mas as experiências que a gente teve Que a gente teve, sim! Foram assim, então toda vez que a gente precisa entrar em contato com o mando, foi muito fácil conseguir as informações! Foi muito fácil conseguir as informações! Pode ser que tipo, quem? Lógico! Na hora que virou ou não aconteceu isso comigo! Até mesmo porque assim, eles viram que é o mesmo telefone que está ligando, o mesmo telefone que está registrado, sabe o nome, a gente liga junto, querendo ou não, então é um pouquinho diferente! Então são coisas que facilitam! As experiências que a gente teve, foi isso! Exato! Agora, quando você muda e você faz, tanto é que quando eu cheguei aqui eu dei risada E o Rafa me falou, porque eu não acreditei, eu achei que ele estava me zoando! Porque você muda e aí você tem que avisar que você mudou para o comune, para a prefeitura E aí eles mandam o vigile, que é a polícia local, para ver se você está em uma casa que te acomode... Porque não adianta nada você colocar cinco pessoas em uma casa que cabem duas, eles não vão liberar a residência! Você não libera! Se você está em uma casa que te acomode, se está tudo em ordem, se seus documentos estão tudo em ordem... Quem é você? Quem é você? Que você está fazendo aqui? Se falta alguma coisa... Então assim... Para poder liberar a residência! Isso aí você não pode ser na sua casa engraçada! Porque aqui para você fazer a residência, a residência não é só para morar, é para você tirar o código fiscal, que é o CPF, que inclusive você usa para o lixo que a gente vai mostrar Mas ele te dá também a terceira sanitária, que é para você ir no médico, então para você ter acesso a tudo isso, você precisa ter a residência! Sim! Para ter a residência o vigile precisa comprovar quem é você, o que você está fazendo aqui, se você tem condições que você se sustentar também... Exato! Então são coisas peculiares! Bom pessoal, como a gente tinha falado antes, essa daqui é a terceira sanitária, você usa para médico, para um monte de coisa, inclusive para pegar a sacolinha do lixo! Se você inclusive vai comprar raspadinha, na máquina ele pede para ler meio que quantos anos você tem, que é tipo jogo, né? Exatamente! Ele lê tudo, basicamente isso daqui é um CPF que você usa para tudo! Então aqui você põe... Olha lá, o símbolo da cantarina! Ele está lendo tudo aqui, e aqui, não sei se dá para ver... Acho que não, não vai dar para ver... Mas aqui está pedindo qual o saquinho que eu quero, se é de úmido, que é orgânico, ou se é de seco, que é o não reciclado? O seco a gente já pegou, e a gente vai pegar o de úmido, aí essa é a máquina... Aí ele fala quantos eu tenho disponível, eu tenho 6 rodinhos de 50 cada um... É, mais ou menos, porque eu sempre coloco tipo 2 juntos para não vazar... Mas... Nossa, dá e sobra! E você pode comprar... Fora que no mercado, quando você pega fruta, o saquinho é de úmido, então também utilizo, e você pode comprar no mercado. Aí caiu ali embaixo... Ele está caindo... Está caindo ali embaixo... E o Rafa vai retirar ali... Eita! Para pegar... Olha o tanto! Isso, gente, que assim a gente... Com 30 saquinhos de reciclável... Isso que a gente já pegou um monte, tá? Essa é a metade do ano ainda... Então, na verdade, se tem uma cota anual, passando dessa cota anual, você tem que pagar mais, se você quiser comprar... Aí no mercado tem também, mas assim, vai, é 1 euro... Eu não sei direito... Mas assim, é bem barato, não é um absurdo também, então tranquilo... E essa é a máquina... Gente, só para finalizar, lembrando que o Rafa tentou colocar a minha têcera... Não deu certo... Não, porque o cadastro está... No meu nome... No nome dele... Ela está na residência do mesmo jeito... Mas... O cadastro foi feito no meu nome... Então... Só eu posso pegar a minha têcera... Só o Rafa pode achar... Se não viraria a festa da uva... Festa da uva nos saquinhos... Mas é isso, uma coretagem... Uma outra coisa... Você não pode simplesmente receber alguém na tua casa... É... No Brasil a gente tem o costume... Ah, vamos passar um mês na casa dos primos... Não é assim aqui... Não é assim... Você precisa avisar no Comune que você está recebendo... No Comune é a Prefeitura... Que você está recebendo alguém na tua casa... É muito doido... Chegou tal data... Vai ficar tanto tempo... E ele só está ficando... Não está pagando nada... Você vem preencher um formulário... Explicando o que é isso... Aqui a burocracia para essas coisas... É um absurdo... É uma coisa... Surreal... É... Enfim... Esse foi a parte 1... Sim... Para não ficar muito comprido... Aliás... Acho que é bom a gente fazer até 3 partes... Porque tem bastante coisa para falar... Tem bastante coisa... Se vocês quiserem que a gente entre em mais detalhes de algum assunto... Deixa nos comentários... Deixa aí embaixo... Fala o que vocês querem ver... Dá like... Curte... Se inscreve aqui em tudo que a gente sempre pede... Se estão gostando desse novo formato... Falem também... Sim... Porque é para vocês... Exato... Sempre para vocês... Beijo... Um beijo... Até a próxima... Tchau...